Olha só, nós vamos de volta ao Congresso Nacional para ver o clima por lá, com a nossa comentarista Ana Amélia Lemos, que sabe tudo de parlamento. Boa tarde, Ana Amélia. Estou vendo você aí ao lado do Ricardo Santin. Bem-vinda à sua casa, aqui o Agro Mais também. É, na verdade, aqui é a Câmara dos Deputados, não é, Valterno? Boa tarde. Aqui o Ricardo Santin, que é o principal responsável por um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira, e também na pauta de exportações, que é a BPA, a Associação Brasileira da Proteína Animal. Agora, com essa derrubada, pelo menos no Senado, tem que fazer ainda a votação na Câmara. Ricardo, o setor, a agroindústria processadora da carne, de frango, de suíno e bovina também, o setor era muito interessado na desoneração da folha, que agora foi derrubado o veto no Senado. O que vocês esperam da decisão da Câmara, que também já está começando a votar? Que também mantém a mesma decisão, procurando restabelecer a política da desoneração. O setor está querendo, o governo está querendo reonerar os 17 setores que geraram mais emprego na história nos últimos anos. Se você olhar nos últimos quatro anos, nós aumentamos 18,9% de empregos e os setores não desoneraram somente 13. Ou seja, foram mais de 300 mil empregos pelo CAGED, dado oficial. O governo fala que não funcionou a política, mas funcionou. E é por isso que o Senado já aprovou e esperamos que agora a Câmara derrube o veto, mantendo essa política que vai ajudar, ao final, no nosso setor, a manter a comida mais barata na mesa dos brasileiros. Porque se tivesse essa reoneração, Ana, nós íamos ter um aumento de até R$ 1,00 por preço de frango, suíno e ovo no dia a dia das pessoas. Embora a taxa de juros tenha sido reduzida pela decisão do Banco Central, o fato é que o custo Brasil em logística, tributação, agora uma reforma tributária também complicada, medida provisória 11,85, tudo isso onera. Quer dizer, se o governo ainda tivesse mantido esse veto, seria muito complicado para um setor tão importante do ponto de vista social. Porque as centrais sindicais, você viu aqui, Ricardo, a movimentação das centrais sindicais, voltando aqui no Congresso Nacional hoje, muito presentes, gritando, fim da desoneração, fim não, desonera, o recado, a mensagem, o rito era, desonera. Então, não a pregação da empresa, mas a pregação das centrais sindicais, que fala muito por isso. A expectativa agora é que o Senado aumente a diferença que teve na Câmara e você anotou aí o score que foi, Ricardo? Não, sem dúvida, a gente quer que a Câmara mantenha e aumente dos 430 votos que foram dados na outra vez. A do Senado havia sido uma votação nominal, sem nominal, uma votação simbólica. Mas na Câmara já foram obtidos 430 votos, esperamos que seja maior ainda, porque há um convencimento aqui, daqui na Câmara e da população brasileira para seguir isso. Como você bem falou, nós temos grandes dificuldades no custo Brasil. Isso ia levar com a nossa competitividade e que somos o maior exportador mundial. E isso tira a competitividade, porque quando eu coloco o imposto direto na Folha, eu exporto esse imposto. Da maneira como é a contribuição realizada e que vai ser mantida, espero, pelo nosso Congresso, a gente consegue só pagar o imposto depois que vendeu e é exceto todas as receitas de exportação. Então você consegue criar emprego, gerar renda, distribuir renda para mais de 50 mil pequenas famílias integradas, produtoras de aves, suínos e ovos e também para mais de 500 mil trabalhadores de chão de fábrica só nesse nosso setor. Ricardo, além do problema relacionado à desoneração da Folha, que era, eu diria, uma pauta crucial para esse setor, para 17 setores da economia. Setor também de confecções, setor de calçados, especialmente calçados esportivos. Agora nós estamos em mudança de governo na Argentina, estamos prestes a negociar um acordo com o Mercosul. Como é que nós estamos nesse processo e qual é o trabalho que vocês estão realizando em relação a isso, que interessa muito o setor da BPA? Nós somos favoráveis ao acordo da Mercosul. Eu voltei de Bruxelas agora há 15 dias atrás numa ação do Pan Agro, buscando fazer esse acordo. Há dificuldade, sim, do procedimento do Millet, o presidente Millet eleito na Argentina e o presidente do Paraguai, que disse que não quer assinar. O presidente Macron da França está contra o acordo, infelizmente, mas há também na Europa uma grande vontade de fazer esse acordo. A gente sabe que agora, até o fim do ano, não vai mais sair e esperamos que a partir do ano que vem a gente comece a conversar. O presidente da Argentina, que dizia ser contra, já está começando a falar que pode aceitar esse acordo. Para o Brasil, é muito importante. No caso das aves, são 190 mil toneladas, 180 mil toneladas de frango, que poderão ser agregadas para a gente vender a mais para lá. Além de 25 mil toneladas de carne suína e a possibilidade de abertura para o setor de ovos. Então, nós somos a favor desse acordo, porque ele vai ajudar os dois blocos. Qual é a importância do mercado uruguaico? Eu já comi frango brasileiro no Uruguai, viu, Ricardo? E também imagino que para a Argentina também vá frango brasileiro, ovos aqui do Brasil. Esse mercado interno dentro do Mercosul tem sido favorável para a produção brasileira? Sim. Eles são vendas pequenas, né? A gente consegue fazer exportações para lá, mas são favoráveis, sim. Eles podem e a gente consegue vender para o Uruguai, para a Argentina e para o Paraguai. Olha aqui a Juliana, está trazendo o Quentinha, ela saiu lá de dentro do plenário. Como é que foi o placar em relação à derrubada do veto para a desoneração na Câmara dos Deputados, Juliana? Foram 78 votos para manter o veto e 377 para a derrubada do veto. Eu já tinha previsto que ia ser maior. Muito bom, muito bom. É isso aí, é. O agro mais tarde, Valterno, fazendo sempre em primeira mão a notícia. Muito bem, Ana Amélia, muito bem. E nós estamos aqui felizes de ver você aí ao lado do Santinho, que assumiu recentemente a presidência da entidade máxima da avicultura mundial. A ele nossos parabéns e parabéns pela sua participação, levando em primeira mão aos nossos telespectadores o resultado dessa votação importante, Ana Amélia. Tchau.